Um mini tornado devastador atravessou nesta terça-feira a cidade de Townsville, na Austrália, levando consigo telhados, árvores e postes de luz. Treze pessoas ficaram feridas na passagem da tempestade. Agora estamos tentando avaliar a extensão dos danos às casas e estamos sem energia elétrica. Temos que ir trabalhar também de alguma forma. Mas enfim, tivemos sorte e ninguém perdeu a vida. Segundo meteorologistas, a estranha tempestade não pode ser chamada oficialmente de tornado, já que não formou redemoinho. Ainda assim, o fenômeno causou bastante estrago com ventos de até 111 km por hora.